Voltando pessoal, vamos trabalhar agora com o infanticídio. Vamos lá? Artigo 123, vamos ler a literalidade da lei. Artigo 123, infanticídio. Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo após. Pena, detenção de dois a seis anos. Vamos lá? Tá. O que a gente tem que saber aqui do infanticídio? Tem que saber o que está no artigo 123. Dá uma lida lá com calma. O que eu vou começar a te falar? 3.1. Sujeito ativo. Tranquilo? Sujeito ativo. Senhores, quem que você acha que é o sujeito ativo? Sujeito ativo aqui, a gente vai falar que é o tal do crime próprio. O que é o crime próprio? Isso é aquele que exige condição ou qualidade especial do sujeito ativo. Então, aqui é um crime comum? Não. É um crime próprio. O que é crime próprio? Aquele que exige condição ou qualidade especial do sujeito ativo. Que condição ou qualidade especial é essa aqui? Quem que é que pode cometer esse delito? A mãe. Então, por que que é crime próprio? Porque é um crime que exige uma qualidade especial do sujeito ativo. Pode ser cometido somente pela mãe. Então, é um crime que pode ser cometido somente pela mãe. Mas, como é um crime próprio, ele admite concurso de pessoas por coautoria, coautores ou participação. Então, coloque no seu caderno. É um crime próprio, somente pode ser praticado pela mãe. Ele exige uma condição ou qualidade especial. A condição é essa? De ser mãe. Tá. A mãe que mata o filho durante o porto ou logo após, sob a influência do estado perperal. Beleza. Mas, ele admite concurso de pessoas? Admite. Ele admite concurso de pessoas na modalidade coautoria ou na modalidade participação. Então, é crime próprio. O que é a característica do crime próprio? Ele exige uma condição ou qualidade especial do sujeito ativo. Que condição é essa? A mãe. A mãe que mata o próprio filho. Tá. Mas, por ser crime próprio, admite coautoria e participação. Beleza? Tá. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Sujeito ativo já sabe o que é crime próprio. 3.2. Sujeito passivo. Quem que é a vítima desse delito, senhores? Senhores, sujeito passivo também vai ser o que? Crime próprio. Por que o sujeito passivo vai ser crime próprio? Porque é o seguinte, é o nascente ou o neonato. Então, quem que é a vítima aqui? É aquela criança que está nascendo, que é o nascente, ou o neonato. Quem que é o neonato? É o recém-nascido. Então, é a criança que está nascendo, ou é o recém-nascido. Tranquilo? Então, sujeito passivo é o nascente ou neonato, que é o nascente ou recém-nascido. Senhores, e é o seguinte, a pergunta que cai muito em prova. A mãe, logo após o parto, sob a influência do estado puerperal, ela querendo matar o próprio filho, ela erra, como que ela erra? Ela erra sobre uma situação de fato. Ela vai lá no berçário, pensa que está matando o filho dela, mas mata o filho de outra pessoa. E aí, a resposta é pelo quê? Vou repetir o exemplo. A mãe, logo após o parto, sob a influência do estado puerperal, querendo matar seu próprio filho, ela vai lá onde está aquele monte de bebezinho lá no berçário e mata o filho de outra mãe, pensando ser o dela. Ela mata outra criança, pensando ser o filho dela. E aí, essa mãe, que sob a influência do estado puerperal, querendo, logo após o parto, querendo matar o seu próprio filho por um erro, ela acaba matando o filho recém-nascido de outra mãe. Ela responde pelo quê? Por infanticídio. Por infanticídio, professor? Sim, por infanticídio. Por quê? Pelo seguinte, ela responde por infanticídio porque aqui houve um infanticídio putativo. Ela errou, foi um erro de quanta pessoa. Por quê? Ela identificou de maneira errônea a vítima do delito. Ela vai responder para o homicídio porque o filho não era dela? Não. Então, essa mãe, que logo após o parto, sob a influência do estado puerperal, querendo matar o próprio filho, mata filho de outra por erro, ela responde por infanticídio. E por quê? Porque é um erro quanto à pessoa. Por quê? Porque ela identificou erroneamente a vítima. Então, ela vai perder o benefício do infanticídio? Não. Fala, professor, mas o artigo 123 fala matar o próprio filho. E ela não matou o próprio filho, ela matou o filho de outra. Mas eu te pergunto, o elemento subjetivo, a vontade dela era de matar quem? O filho dela. Foi, em verdade, um erro quanto à pessoa. Foi um erro acidental quanto à pessoa. Ela identificou a vítima errada. E lá no erro quanto à pessoa, eu te falei, responde pela vítima virtual e não pela vítima real. Responde pelas características de quem contra a qual era dirigida a conduta dela. E não contra a qual, contra aquela pessoa, que efetivamente foi vítima dessa conduta. Então, o que você tem que lembrar? No infanticídio putativo, o que é o infanticídio putativo? A mãe querendo matar o próprio filho logo após o parto, ela acaba matando um filho de outro. Essa mãe responde pelo quê? Infanticídio. Erro quanto à pessoa. Ficou em dúvida? Volta lá e estuda o erro quanto à pessoa, lá quando eu expliquei erro de tipo. Mas lembre, esse exemplo cai muito em prova. A mãe, sob a influência do estado perperal, querendo matar o próprio filho, e ela identifica erroneamente o filho e mata o filho de outro. Ela responde essa mãe por quê? Infanticídio. Erro quanto à pessoa e ela vai responder ainda por infanticídio. Tá? Beleza. Hum, tá. Aqui, senhores, tem uma questão legal. O médico ou a enfermeira podem ser coautores ou partícipes desse infanticídio? Pode. Vamos supor que o médico e a mãe, logo após o parto, os dois em unidade de exígnios, executam o núcleo do tipo e os dois matam essa criança. Os dois vão ser o quê? Tanto o médico quanto essa mãe vão ser o quê? Coautores desse infanticídio. Então tá, na hora que eu só aprovo e falo assim, ó, a mãe em unidade de exígnios com o médico, os dois juntos executam o núcleo do tipo e esses dois matam esse recém-nascido logo após o parto. A mãe estava sob a influência do estado parperal. E aí? A mãe e o médico respondem pelo quê? A mãe, logo após o parto, sob a influência do estado parperal, em concurso de pessoas com o médico ou com a enfermeira, os dois vão lá e matam essa criança. A mãe e o médico, a mãe e a enfermeira respondem pelo quê? Ambos respondem por infanticídio. Tranquilo? Tá. E o seguinte, e se o médico ou a enfermeira auxilia essa mãe a matar o próprio filho logo após o parto, sob a influência do estado parperal? Qual que é a segunda situação? Não é o médico e a mãe sob a influência do estado parperal. Não é a enfermeira e a mãe que vão lá e matam. Porque se a enfermeira e a mãe, ou o médico e a mãe, e essa mãe é óbvio, logo após o parto, querendo matar o próprio filho sob a influência do estado parperal. Se for a mãe e a enfermeira, a mãe e o médico, se eles executam a conduta de matar, os dois respondem por infanticídio em coautoria. Se o médico ou a enfermeira auxilia a mãe a matar esse filho, o próprio filho, logo após o parto, sob a influência do estado parperal, a mãe vai ser a autora do infanticídio e esse médico ou essa enfermeira vão ser partícipes do suicídio. Então, muito cuidado. Porque, às vezes, o que você pode pensar, professor? Para mim, o médico responderia por homicídio e a mãe por infanticídio. Para mim, a enfermeira responderia por homicídio e a mãe por infanticídio. Você erra na hora da prova. Se os dois executam a conduta, tanto o médico quanto a mãe, logo após o parto, sob a influência do estado parperal, se o médico e a mãe executam a conduta de matar esse recém-nascido, os dois são coautores do infanticídio. Se o médico e a mãe, o médico auxilia e a mãe mata, a mãe responde por infanticídio e o médico é partícipe desse infanticídio. Tranquilo? Cuidado para você não errar. Porque se eles derem essa questão aqui na prova, eles vão te falar que o médico vai responder por homicídio. Está errado. O médico responde, nesses exemplos, em coautoria ou em participação no infanticídio. Tá? Cuidado com isso. Beleza? Falei. O que mais? 3.3. Conduta. Vou indicar, tá? Qual que é a conduta descrita no tiro? A conduta é, só você pegar ali o crime. O crime é causar a mãe. A morte do próprio filho. Então, o primeiro requisito. Causar à mãe a morte do próprio filho. Segundo, questão temporal. Durante o parto ou logo após. Mas, qual que é a terceira? Sob a influência do estado corporal. Essa é a conduta criminalizada. É causar à mãe a morte do próprio filho. Mas, questão temporal. Durante o parto ou logo após. Sob a influência do estado puerperal. Tranquilo? Conta, professor, que eu vou saber se foi durante o parto. Durante o parto é tranquilo. Essa questão do logo após, a gente vai analisar ela no caso concreto pelas provas periciais. Então, esse logo após aqui, a gente vai analisar ela no caso concreto de acordo com as questões periciais. Mas, é durante o parto ou logo após, sob a influência do estado perperal. Senhores, prestem atenção nessa palavra. Basta que a mãe esteja no estado perperal? Não. Ela tem que ser motivada pela influência desse estado perperal. Então, não basta a mãe cometer o crime no estado perperal, não. Ela tem que matar o próprio filho durante o parto ou logo após, sob influência do estado perperal. O que faz a força motriz deflagradora da conduta dessa mãe, é uma influência que ela sofre do estado perperal. Basta ela estar em estado perperal? Não. Esse estado perperal tem que influenciar, tem que levá-la a matar o próprio filho. Tranquilo? Tá. Professor, o que é esse estado perperal? É uma alteração psíquica e física em razão da expulsão da criança. Esse estado perperal é uma alteração... O que é esse estado perperal aqui? É uma alteração física e psíquica em razão da expulsão da criança. Professor, o que é estado perperal? É uma alteração física e psíquica em razão da expulsão da criança do ventre. Tá? Beleza. Professor, aqui a lei falou sobre a influência. Então, esse estado perperal é o que vai influenciar ela a matar o próprio filho. O estado perperal é uma alteração física e psíquica oriunda da expulsão da criança do ventre. Peguei. Tá. Peguei. Tem que ser durante o parto ou logo após. Senhores, aqui falou influência. A depender do grau que esse estado perperal pode atingir, a depender do grau do estado perperal, ele pode levar essa manha a ser equiparada a uma inimputabilidade por doença mental. Então, é o seguinte, a depender do desequilíbrio causado pelo estado perperal, ele pode conduzir à inimputabilidade nos termos do artigo 26. A depender do grau de desequilíbrio causado pelo estado perperal, ele pode conduzir à inimputabilidade constante do artigo 26. Por quê, professor? É o seguinte, se ela atua sob a influência do estado perperal, beleza. Mas esse estado perperal, ele pode ter um desequilíbrio tão grande que ela vai ser equiparada a uma inimputável. Tranquilo? Mas se ela atua só influenciada, aí é o 123. Mas só quero ressaltar, que eu só quero fazer a ressalva de que esse estado perperal pode causar um desequilíbrio tal, tão elevado, que ela vai ser equiparada a uma inimputável nos termos do artigo 26 do pódio pernal. É só porque a gente teria um estado perperal máximo, médio e intermediário. Esse estado perperal, no seu estágio máximo, ele conduziria à inimputabilidade. No seu estado intermediário, ele conduz ao 122, que é quando a mãe é influenciada por ele. Tranquilo? O que eu quero ressaltar aqui é só que, a depender do grau deste desequilíbrio causado pelo estado perperal, ele pode chegar, a depender do caso concreto, a gerar até uma situação de inimputabilidade tal qual consta do artigo 26. Beleza? A mãe pode causar a morte por ação, ela vai lá e mata, ou omissão. A mãe que deixa de amamentar esse recém-nascido com o objetivo de matá-lo. Então, esse infanticídio pode acontecer tanto por ação, quanto por omissão. só se lembrar da mãe que não amamenta, tá? Deixa de alimentar a criança. Beleza? 3.4. Voluntariedade. Voluntariedade. Pode ser o dolo direto e eventual. 3.5. Admitir dolo direto e dolo eventual. Consumação e tentativa. Eu tenho que saber, professor. Consuma-se quando? Consuma-se com a? Consuma-se com a morte do nascente ou do neonato, que é o recém-nascido. Tentativa. É perfeitamente possível. Então, consuma com a morte. É admitida a tentativa? Sim. Perfeitamente possível. Beleza? 3.4. Consumação e tentativa foi. 3.6. Diferença entre Essa aqui é importante, gente. Aborto. Aqui a gente vai pegar um julgado do STJ. Entre aborto e infanticídio. Qual que é a diferença entre aborto e infanticídio? Vamos lá? Tá. Beleza. Qual que é essa diferença que você tem que saber entre aborto e infanticídio? Tá. Não vou colocar no quadro não, mas vou ser conseguindo aí. Aqui. O infanticídio, ele tutela a vida extrauterina. O aborto é a vida intrauterina. Tá. Pessoal, só isso não é suficiente não. Eu quero um marco temporal. É o seguinte, iniciado o trabalho de parto, não há mais que se falar em aborto, mas sim em homicídio ou infanticídio. Então, qual que é o marco diferencial? Iniciou o trabalho de parto, ou vai ser em infanticídio ou em homicídio, tá? Então, o que que é o marco temporal? Aborto, antes de se iniciar o trabalho de parto. Infanticídio ou homicídio? Após iniciado o trabalho de parto. O que que é se iniciar o trabalho de parto? Vou com a doutrina que diz, dilatação do cólodo útero ou incisão das camadas abdominais, tá? Então, é o seguinte, como que eu vou diferenciar o aborto e infanticídio? Iniciado o trabalho de parto, você esquece o aborto. Daí pra frente vai ser infanticídio ou homicídio. Então, o que que é a grande diferença aqui? Iniciou o trabalho de parto, você esquece o aborto. Então, iniciado o trabalho de parto, não há mais que se falar em aborto, mas sim na ocorrência de infanticídio ou homicídio. Tranquilo? Segundo o STJ, não se faz necessário que o nascituro tenha respirado. O STJ tem um julgado aí que ele vai falar, ó. Segundo o STJ, não é necessário que o nascituro tenha respirado, tendo em vista a possibilidade de se comprovar a vida do ser nascente por outros meios, como pelos batimentos cardíacos. Então, o que que o STJ tá dizendo? Falou, ó, você quer diferenciar aborto e infanticídio? Você vai olhar, iniciou o trabalho de parto, você esquece o aborto. Daí pra frente é infanticídio e homicídio, tá? E o STJ ainda foi além. Ele falou, não se faz necessário que o nascituro tenha respirado, tendo em vista que se é possível comprovar se ele tava nascendo vivo por outros meios. Tem-se como comprovar a vida do ser nascente por outros meios, como pelos batimentos cardíacos. Então ele falou, ó, iniciou o parto, você esquece o aborto, é infanticídio e homicídio. Precisa ter respirado? Não. Ele falou que é possível provar a vida do ser nascente por outros meios que não a respiração, tal qual o batimento cardíaco. Então iniciou o parto, você esquece o aborto e vai pensar em suicídio ou infanticídio. Tá. Professor, mas pra ser infanticídio ou homicídio, a pessoa tem que nascer com vida. Sim. Aí o que o STJ tá falando? O nascer com vida não é condicionado ao respirar. É possível se aferir por outros modos à vida do ser nascente, tal qual, como pode ocorrer por meio da aferição dos batimentos cardíacos. Então ele falou, ó, iniciou o trabalho de parto, esquece o aborto. Vai ser infanticídio ou homicídio. Tá. Beleza, infanticídio ou homicídio. Tá. Mas pra ser infanticídio ou homicídio, tem que nascer com vida. Mas pra nascer com vida, o STJ precisa respirar? Ele falou, não. Não é necessário que esse nascente tenha respirado, tendo em vista a possibilidade de se comprovar a vida do ser nascente por outros meios, tal qual poderia ocorrer por meios da comprovação dos batimentos cardíacos. Tá. Beleza. Com isso, a gente encerra e agora vai pro quê? Pro aborto, pro nosso último crime contra a vida. Infanticídio. Terminamos. 4. Aborto vai do artigo 124 ao 128 do Código Penal. Senhores, recomendo muito fortemente a leitura do artigo 124 ao 128. cai constantemente em provas da literalidade do que consta do 124 ao 128, tá? Vamos lá. Vamos lá. Tenho muita coisa pra tratar aqui com vocês desse aborto. Vamos lá. Aborto 124 ao 128. O que que é o conceito de aborto? O conceito de aborto trazido pelo professor Mirabete. conceito trazido pelo professor Mirabete. O que que o professor Mirabete diz? Ele fala, aborto é a interrupção da gravidez com a destruição do produto da concepção. Então, o conceito de aborto, professor Mirabete, é a interrupção da gravidez com a destruição do produto da concepção, tá? Senhores, então o que que é o aborto? É a interrupção da gravidez com a destruição do produto da concepção, tá? Beleza, peguei, professor. Quando que é que inicia essa gravidez? Quando que é que a gente vai falar que a gente está interrompendo essa gravidez com a destruição do produto dessa concepção, do produto da concepção? Porque a gente falou, ó, gravidez. Interromper a gravidez com a destruição do produto dessa concepção é o que a gente chama de aborto. É interromper a gravidez e destruir o produto dessa gestação aí, tá? Mas quando que é que inicia a gravidez? Isso é importante. Por quê? Porque a gente tem as pílulas anticoncepcionais, tem a famosa pílula do dia seguinte, a pílula do dia seguinte vai configurar aborto, sim ou não? E eu já vou te dizer por quê? A aborto é a interrupção da gravidez com a destruição do produto da concepção, tá? A pílula do dia seguinte, pílula anticoncepcional, configura aborto? Não. Por quê? Porque o entendimento é que a gravidez se inicia com a anidação. Então a gravidez, ela se inicia com a anidação, que é com a implantação do óvulo fecundado no útero. Tranquilo? Então, por que que é que a pílula do dia seguinte, por que que é que métodos anticoncepcionais não configuram aborto? Seguinte, porque prevalece que a gestação, prevalece na doutrina que a gestação tem início com a anidação. Então a gente só vai falar em aborto após, qual é a etapa? Após a anidação. A gente só vai falar em aborto após a anidação. O que que é a anidação? A anidação é a implantação do óvulo fecundado no útero. Então somente a partir da anidação, que é a implantação do óvulo fecundado no útero, que a gente vai falar em aborto. Então antes dessa anidação, não há que se falar em aborto. Então anidação é a implantação do óvulo fecundado no útero. Após a anidação, inicia a gestação, a gente fala em aborto. Antes da anidação, não. A anidação, ela demora em torno, para até que ela ocorra algo em torno de 12 semanas. Perdão, 12 dias, tá? É algo em torno de 12 a 15 dias para que ocorra essa anidação. Então, como a pílula anticoncepcional, a pílula dia seguinte, elas atuam antes dessa anidação, então elas não configuram o aborto. Por quê? A gestação para a doutrina prevalece que ela se inicia após a anidação. O que que é a anidação? É a colocação do óvulo fecundado no útero. Antes disso, sabe se falar em aborto? Não. Então, gestação se inicia com a anidação. Beleza. O que mais? Por isso, a pílula dia seguinte é considerada abortiva? Não. Porque ela atua antes da anidação, que é a implantação do óvulo fecundado no útero. Beleza. O que mais? Professor, tem algum crime que é para punir o anúncio de métodos dos abortivos? Sim. Anunciar meios abortivos ou métodos abortivos é contravenção penal do artigo 20 da lei de contravenção. Então, anúncio de meios abortivos configura infração penal? Sim. Contravenção penal do artigo 20 da lei de contravenções penais. Beleza? Tá. Basicamente é isso. Gestação começa com a anidação, que é a implantação do óvulo fecundado no útero. Beleza. 4.1. A gente vai estudar agora o crime do artigo 124. Aborto provocado pela gestante, que é o aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento. Onde está esse, professor? Artigo 124. É o primeiro. Então, aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento. Artigo 124 do Código Penal. Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento. Olha o que diz aí o artigo 124. Diz assim. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outro lhe o provoque. Detenção de um a três meses. Então, aqui, o que está punindo aqui no artigo 124? Provocar aborto em si mesma. Então, aqui está punindo o autoaborto. Que é quando a própria gestante promove esse aborto. Então, 124 está punindo o autoaborto. Que é quando a gestante provoca aborto em si mesma. Então, se a gestante provocar aborto em si mesma, ela responde pelo quê? 124. Então, o 124 está punindo. Provocar aborto em si mesma. Quando a gestante é ela mesma, provoca esse aborto. É o autoaborto. Ela responde pelo 124. Está punindo o quê também? O aborto com consentimento da gestante. Então, aqui é o seguinte. O 124, quem vai responder por ele? Vai responder pelo 124. Quando a própria grávida tenta abortar, o autoaborto, provocar aborto em si mesma. A grávida vai responder pelo 124 quando ela provocar aborto em si mesma. Ou quando ela consentir para que outro provoque. Então, quando a gestante provoca aborto em si mesma, essa gestante responde pelo 124. Quando essa mulher grávida consente para que outro provoque aborto nela, ela responde pelo 124. Então, o 124 pune a conduta de provocar aborto em si mesma, quando a própria gestante, a própria grávida provoca o aborto, 124. Quando essa grávida consente para que outro pratique o aborto nela, ela provoca o aborto nela, ela também responde pelo 124. Então, o que a gente está punindo? Provocar o autoaborto ou consentir para que outro lhe o provoque? A gestante responde pelo 124 se ela provocar aborto nela mesma ou se ela consentir para que um médico pratique esse aborto. Ela responde pelo 124, tá? Beleza. Sujeito ativo. Sujeito ativo desse crime, esse é um crime de mão própria. Então, coloque no seu caderno. Sujeito ativo, dois pontos, crime de mão própria. Somente pode ser praticado pela gestante. Então, coloca sujeito ativo. Crime de mão própria. Somente pode ser praticado pela gestante. Então, sujeito ativo, crime de mão própria. O 124 somente pode ser praticado pela gestante. Mas eu já te disse. Crime de mão própria admite coautoria? Não admite coautoria. Mas crime de mão própria admite participação. Então, sujeito ativo. Crime de mão própria. Somente pode ser praticado pela gestante. Admite coautoria? Não. Mas admite participação? Admite. Então, sujeito ativo. Crime de mão própria. Somente pode ser praticado pela gestante. Mas admite participação? Sim. Professor, me dá um exemplo. Você está falando que não admite coautoria. Coautoria não admite, porque é crime de mão própria. Mas você está me dizendo que admite participação. Me dá um exemplo. Simples demais. O namorado, que fica sabendo que a namorada está grávida, está grávida, e aí ele faz o quê? Induz ela a praticar o aborto. Ou ele instiga para que ela pratique o aborto. Ou ele auxilia, ele fornece os meios, ele compra o método contraceptivo, ele compra o remédio abortivo, ele compra a substância, a droga abortiva para que ela venha ingerir e acabe abortando. Então, só você pensar aqui no namorado. O namorado que instiga, que induz ou que auxilia a namorada a praticar esse aborto, ele responde em participação pelo artigo 124. Então, é a moça que chega e fala para o namorado, estou grávida. Ele fala, vamos abortar essa criança. Ou então, o que ele fez? Induziu. Essa moça chega, estou grávida, estou pensando em aborter. Ele fala, vamos abortar mesmo, vou lá comprar o remédio, entendeu? Para comprar o remédio abortivo ali, conheço uma clínica clandestina que vem e o remédio abortivo é uma beleza. Então, aqui no 124, crime de mão própria, sujeito ativo, não admite com autoria, mas admite participação. Só se lembrar do namorado, que instiga, auxilia ou induza a namorada a praticar esse aborto. Tranquilo? Sujeito passivo. Sujeito passivo. Quem que é a vítima desse delito? É o feto. Quem que é o sujeito passivo? O feto. Professor, se houver mais de um feto. Era uma gravidez de gêmeos. Aí vai haver concurso formal de delitos. Sujeito passivo. Quem que é a vítima? O feto. Professor, havia mais de um feto. Era gêmeos, trigêmeos. Aí vai haver concurso formal. Beleza? Sujeito passivo, feto. Conduta. Qual que é a conduta criminalizada? A conduta criminalizada é a interrupção da gravidez com a destruição da vida intrauterina. Então, qual que é a conduta conseguindo em seu caderno? Conduta. Dois pontos. Conduta. É a interrupção da gravidez com a destruição da vida intrauterina. Conduta. É a interrupção da gravidez com a destruição da vida intrauterina. Beleza. O que eu quero que você coloque aí dentro de conduta? Uma observação. Gravidez extrauterina não configura aborto. Professor, se for uma gravidez, minha questão lá falou que era uma gravidez extrauterina. Gravidez extrauterina, sem aprofundar no conceito técnico, é uma gravidez que ocorre fora do útero. Gravidez extrauterina configura aborto? Não. Gravidez extrauterina não configura aborto. Para configurar aborto tem que ser a gravidez intrauterina. Beleza? Foi. Ainda aqui dentro. Já foi sujeito ativo, sujeito passivo e conduta. Próximo tópico. Voluntariedade. Esse tópico é importante. Dentro de aborto, dentro do 124, coloquei o próximo tópico. Voluntariedade. Dois pontos. Voluntariedade. Pode admitir dolo direto e dolo eventual. Voluntariedade. Pode se dar mediante dolo direto ou dolo eventual. Então, esse artigo 124. Pode ser cometido mediante dolo direto ou dolo eventual. Voluntariedade. Você vai colocar dolo direto ou dolo eventual. Pessoal, dá um exemplo aí de dolo direto. Dolo direto é a mulher que procurou uma clínica para abortar. Dolo direto. Dolo eventual. Olha o exemplo de prova de dolo eventual que a mulher responde pelo 124. A mulher, sabendo-se grávida, ela tenta suicidar. A mulher que sabe estar grávida e tenta suicidar, ela responde por esse suicídio? Não. Porque a gente já te falou. O suicídio não é crime. O princípio da alteridade. Pelo princípio da alteridade, a gente não diz que o suicídio não é punido. Então, pelo princípio da alteridade, o suicídio não é crime. Suicídio é crime no Brasil? Não. Por conta de quê? Princípio da alteridade. A gente já estudou o suicídio. Eu quero só que você lembra. Suicídio não é crime no Brasil por conta do princípio da alteridade. Eu falei isso lá em princípios também. Então, a mulher, ela sabidamente grávida, ela sabe que ela está grávida, vamos colocar uma mulher grávida de seis meses, ela tenta suicidar. Pelo suicídio, ela responde? Não. Porque suicídio não é crime, princípio da alteridade. Professor, mas se ela tentou suicidar, ela atuou com dólar eventual. Por quê? Porque se ela suicida, o que acontece com o produto da gravidez dela? Morre. Então, a mulher que tenta suicidar e sobrevive, ela, se houver o aborto, ela vai responder pelo 124. Se o aborto não ocorrer, ela vai responder por tentativa do 124. Então, cuidado. A mulher que, sabendo grávida, tenta suicídio, ela responde pelo quê? Pelo 124. Se houver, de fato, esse aborto, aborto consumado, porque ela atuou com dólar eventual. Ela sabia que quando ela suicidasse, esse bebê dela ia fazer o quê? Morrer. Então, como eu te disse, o aborto admite dólar direto e eventual. A mãe que tenta suicidar, sabendo-se grávida, responde pelo 124 por ter agido com dólar eventual. Tá? Beleza. O que mais que eu quero colocar aí dentro de voluntariedade? Não se pune o aborto culposo. Dentro de voluntariedade, ainda, outra observação. Observação, o exemplo que a gente colocou. Perdão. Dentro de voluntariedade. A gente falou que cada dólar direto é eventual. Exemplo de dólar eventual. A mulher que, sabidamente, grávida, tenta suicidá-se. Ela está atuando com dólar eventual em relação a esse aborto. Responde pelo 124. Tá. Observação. Ainda dentro de voluntariedade. Não se admite aborto culposo. Não se admite aborto culposo. Então, não se admite. Não se pune o aborto culposo. Então, vamos supor que a mulher grávida de 5 meses, ela sobe numa cadeira para poder trocar uma lâmpada que está queimada. Ela sobe lá para trocar essa lâmpada que é mais desequilibra, cai e aborta. Ela responde para esse aborto? Não. Por quê? Não se pune o aborto culposo. Tá? Então, se a mulher lá vai lavar a casa, desequilibra, cai, bate a barriga e aborta, ela vai responder? Não. Porque não se pune o aborto culposo. Tá? Beleza. Consumação. A gente termina a voluntariedade, abre um próximo tópico. Consumação. 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 Próximo tópico dentro do 124. Consumação. A consumação ocorre com a morte do feto ou destruição do produto da concepção. Tópico aqui dentro do item 4.1. Consumação. Consumação. Consumação ocorre com o quê? Com a morte do feto ou com a destruição do produto da concepção. Tá? Com a morte do feto ou destruição do produto da concepção. Então tá, consumação com a morte do feto ou crime de aborto do 124 vai estar consumado com a morte do feto ou destruição do produto da concepção. O que mais, professor? Que a gente tem que saber aqui. Cuidado com a seguinte situação assim, ó. Com a seguinte situação. O indivíduo, ele pratica lesão corporal contra uma mulher que ele sabe estar grávida. Então, o indivíduo vai lá e desfere um soco contra uma mulher rapidamente grávida. Uma mulher grávida ali de seis meses. Esse indivíduo que desfere um soco e essa mulher em razão desse soco, ela cai no chão, bate a barriga e vem abortar. Ele responde pelo quê? Lesão corporal dolosa gravíssima, tá? Só você ir lá no 129, parágrafo segundo, que você vai ver que quando a lesão corporal resultar aborto, o agente responde por esse resultado. Ele vai responder por lesão corporal dolosa gravíssima, tá? Então, o agente que pratica um aborto culposamente, qual que é o exemplo do aborto praticado culposamente? Ele dá um soco na mãe, dá um soco no rosto de uma mulher que ele sabe que está grávida. Essa mulher desequilibra, cai, bate a barriga no chão e aborta. Esse agente responde pelo quê? Lesão corporal dolosa gravíssima. Por que lesão corporal dolosa gravíssima? Porque ele tinha um dólar de lesionar e culposamente ele acabou causando esse aborto. Tranquilo? Tá. Professor, então tá, se eu quiser causar lesão numa mulher sabidamente grávida, dá um soco nela, bem no rosto dela, dá um soco, ela acaba que desequilibra, cai, bate a cabeça no chão e aborta. Esse indivíduo responde pelo quê? Lesão corporal gravíssima, tendo em conta o resultado aborto. Ele queria o aborto? Não. Mas esse resultado decorreu da conduta dele de modo, por razão, esse resultado é um desdobramento culposo da conduta dele, tá? Então, o indivíduo que dá um soco, que agride uma mulher sabidamente grávida, ele responde por lesão corporal gravíssima, que é a lesão corporal que tem como resultado o aborto. Professor, tá, eu entendi, mas nesse caso que o senhor tá falando aí, o indivíduo, ele quis agredir uma mulher sabidamente grave. Então, se causar o aborto dela, como ele não atuou com dólar de causar o aborto, ele queria lesionar a mãe, deu um soco nela, deu um tapa nela, deu um tapa muito forte nela, deu um soco nela, no rosto dela, ela caiu, bateu a barriga e abortou. Lesão corporal gravíssima. Peguei. Professor, e se for assim, ó, eu sou um cara muito extraído, aí eu tô andando lá e sem querer, eu trombo na minha tia que tá grávida, sem querer eu trombo nela, ela cai, bate a barriga no chão e aborta. E aí, eu respondo pelo quê? E agora, senhoras e senhores? Você, que é um cara aí desastrado, tô supondo uma situação hipotética, aí você vai lá, esbarra na sua tia, sua tia que tá grávida aí de oito meses, desequilibra, cai, bate a barriga no chão e vem abortar. Você responde pelo quê? Aposto que muita gente deve ter pensado, lesão corporal gravíssima, tendo em conta o resultado do aborto. Errou. Você vai responder por lesão corporal culposa. Por quê, professor? Que eu não vou responder por lesão corporal gravíssima. Porque pra você responder pela lesão corporal gravíssima, com o resultado do aborto, você tem que ter agido com dólar em relação à lesão corporal. Nesse caso, é você que tá andando e muito desatento, acaba trombando na sua tia, a sua tia cai e vem abortar, a lesão corporal foi culposa. Professor, então, eu nesse caso, que eu esbarrei na minha tia porque eu fui desatento, acabei que eu não prestei atenção, fui passar correndo ali, esbarrei nela, ela caiu, bateu a barriga e abortou. Eu respondo pelo quê? Somente por lesão corporal culposa, tá? Você vai responder só por lesão corporal culposa. Quem responde pela lesão corporal gravíssima, que é a lesão corporal que possui como resultado o aborto? É quando a lesão corporal é causada de maneira dolosa e culposamente, em decorrência desse resultado, vem o aborto, tá? É o cara que dá um soco na mulher grávida, no rosto dessa mulher grávida, essa mulher cai, bate a barriga no chão e aborta. Ele responde por lesão corporal gravíssima pelo resultado do aborto. Se você, sem querer, esbarra na sua tia, vai passar correndo lá dela, esbarra nela e derruba ela e ela aborta, você responde por lesão corporal culposa, tá? Beleza. Aqui a gente encerrou o 4.1. 4.2. É o aborto praticado. É o aborto praticado. Aborto praticado com consentimento da gestante. É o artigo 125. Vamos lê-lo? Provocar aborto sem... Perdão, perdão, perdão. Aborto provocado com consentimento da gestante É o 126. Vamos lá? Provocar aborto... Artigo 126. Provocar aborto com consentimento da gestante. Pena, reclusão de 1 a 4 anos, tá? Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos, alienado ou débil mental, se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência, tá? Primeira situação que a gente está estudando é o aborto praticado com consentimento da gestante, tá? Aborto praticado com consentimento da gestante. Qual que é a pena? Aqui é com consentimento. Artigo 126. Qual que é a pena, professor? A pena vai ser de detenção, de reclusão de 1 a 4 anos. Aborto praticado com consentimento da gestante. Aqui, senhores, quem responde pelo 125? Quem responde pelo 120... Isso é quem? 126, perdão. Quem responde pelo artigo 126 é aquele indivíduo que pratica o aborto na gestante com o consentimento dela. Então, a gestante consente e vai lá e procura um médico. que o médico vai e pratica o aborto nessa gestante. A gestante responde pelo 124 e o médico pelo 126. Então, aqui, há uma exceção pluralista à teoria monista. Professor, o que é isso? Eu quero te dizer o seguinte. A gestante que ela pratica o aborto em si mesma ou consente com a prática do aborto, ela responde pelo 124. Quem pratica o aborto nessa gestante, se quem pratica o aborto nessa gestante praticou com o consentimento da gestante, responde pelo 126. Se quem praticou esse aborto na gestante praticou sem o consentimento da gestante, responde pelo 125. Então, o que você tem que tomar cuidado? A gestante responde no 124. Agora, quem pratica esse aborto na gestante, se pratica com o consentimento dela, o médico que pratica o aborto na gestante com o consentimento dela, responde pelo 126. O médico que pratica o aborto nela sem o consentimento dela, responde pelo 125. Por isso que a gente fala que é uma exceção pluralista à teoria monista. Por quê? Porque cada um comete uma conduta delitiva diferente. Tranquilo? O médico vai responder no 125 ou no 126. Se for sem consentimento da gestante, se ele abortar sem o consentimento da gestante, o médico responde no 125. Se o médico abortar com o consentimento da gestante, ele responde no artigo 126. Professor, e a gestante que consentiu? Ela responde pelo 124. Professor, mas a regra não é que todo mundo que concorre para a prática de infração penal será responsabilizado por essa infração penal? Teoria unitária? Sim. Mas aqui é uma situação em que o código adota a teoria pluralista. Ou seja, vai haver uma variedade de infrações penais a depender da conduta do agente. Tranquilo? Então, o médico vai responder no 125 ou no 126. E a gestante, quando ela consentir no 124, eles respondem pelo mesmo crime? Não. Tá. O 126. Provocar aborto com consentimento da gestante. Reclusão de 1 a 4 anos. Tá. Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 ou se é alienado ou deve mental ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Ah, tá. Aqui tem um OBS importante. O que eu tenho que saber aqui? Aqui coloca essa OBS. Se a gestante desistir do aborto, o agente responderá por aborto não consentido caso insista em provocá-lo. Então, o que é esse exemplo aqui? Se a gestante desistir do aborto, o agente responderá por aborto não consentido, que é o 125, caso ele insista em provocá-lo. É o seguinte, a gestante vai falar, ó, quero praticar o aborto, vou praticar o aborto. Então, até então, se a gestante está querendo praticar esse aborto e foi lá procurar um médico, ela está respondendo pelo 124 e o médico pelo 126. Vai praticar aborto com consentimento da gestante. Peguei, pessoal. O que acontece? Na hora que eles começam a realizar ali, ela está lá sentada, está naquele pré-operatório ali, o que acontece? Ela desiste de praticar o aborto. Se ela desistir de praticar o aborto e o agente, e o agente, se ela desistir do aborto e o agente insistir em praticá-lo, a gestante estava ali, pronta para abortar, preparada na posição, na hora que ele vai iniciar o procedimento abortivo, ela desiste. Se ele insistir em praticar esse aborto, o médico, ele vai responder pelo qual? Pelo 125. Por que a pessoa não é pelo 126? Ela não tinha consentido? Sim, ela tinha consentido, mas antes desse aborto se concretizar, ela desistiu. Quando ela desiste e o médico e a pessoa que está abortando insiste na prática abortiva, após tomar a ciência de que a gestante desistiu do aborto, se ela desiste do aborto e quem está praticando o ato abortivo insiste em prosseguir nesse ato abortivo, deixa de responder pelo 126 e vai responder pelo 125 que é aborto sem o consentimento da gestante. Tranquilo? Tá. Então, vamos lá. Agora, aborto praticado com consentimento foi 4.3. Aborto praticado sem consentimento da gestante. Agora sim, esse aqui está no qual artigo? 125 do Código Penal. Vamos lá? Artigo 125 do Código Penal. Provocar aborto sem o consentimento da gestante. Pena, reclusão de 3 a 10 anos. Qual que é a pena aqui? Pena, reclusão de 3. Olha a diferença das penas. Quando você pratica aqui, é sem o consentimento. É o aborto sem o consentimento da gestante. Tá? Aqui é o aborto praticado sem o consentimento da gestante. Pena de 3 a 10 anos. Sujeito ativo. Quem pratica esse aborto sem o consentimento da gestante? Sujeito ativo qualquer pessoa. Tá? Sujeito ativo qualquer pessoa. Sujeito passivo. Quem que é a vítima desse delito? É o feto e a gestante. Quem que é o sujeito passivo desse delito? O feto e a gestante. Professor, por que o feto e a gestante? Porque o aborto foi sem o consentimento da gestante. Então, quem que é a vítima desse aborto sem o consentimento da gestante? O feto e a gestante. Tranquilo? Qual que é a conduta criminalizada? Qual que é a conduta punida aqui no aborto sem consentimento da gestante? A conduta criminalizada é, conseguindo no seu caderno, interromper de maneira violenta e intencional a gravidez. Conduta criminalizada. interromper de maneira violenta e intencional a gravidez. Ponto. Exemplo. Um ex-namorado que disfere um pontapé contra a barriga de uma mulher sabidamente grávida. Então, ex-namorado que vai lá e disfere um pontapé contra a barriga da ex-namorada sabidamente grávida. Tranquilo? Então, o ex-namorado está lá, sabe que a ex-namorada dele está grávida, está lá com seis, meses, ele vai e faz o quê? Disfere um pontapé contra a barriga dela. Aí, ele responde pelo quê? Aborto sem o consentimento da gestante, tá? Então, aqui é o seguinte, professor, quando o que é que eu vou saber se é aborto sem consentimento da gestante, quando eu vou saber se é a lesão corporal gravíssima qualificada pelo aborto? É o seguinte, quando o indivíduo atuar com vontade, com aqui, aborto praticado, quando ele atuar de maneira violenta e intencional, com o intento de interromper a gravidez, quando ele atuar com o dolo de interromper a gravidez de maneira violenta e intencional, ele atua com o dolo, a vontade dele é o quê? Interromper a gravidez de maneira violenta e intencional. quando a questão de concursos falar que o dolo do agente era de interromper a gravidez de maneira violenta e intencional sem consentimento da gestante, 125 nele, aborto sem consentimento da gestante, porque ele atuou com o dolo de interromper a gravidez, de destruir o produto da concepção. Professor, quando que é que vai ser lesão corporal gravíssima qualificada pelo aborto? Aí é o seguinte, aqui, o dolo do agente é de causar lesão corporal na mãe, ele quer ofender a integridade, a incolumidade física ou a saúde dessa mãe, ele quer atingir a mãe, só porque culposamente ele acaba causando o quê? O aborto. Então, na lesão corporal gravíssima qualificada pelo aborto, o dolo, a vontade da gente é de ofender a integridade física ou a saúde da mãe, e ele acaba culposamente vindo a causar esse aborto. É um indivíduo que desfere um soco no rosto de uma mãe, olha, o dolo dele de ofender a integridade física ou a saúde dessa mãe. E aí, culposamente, ele acaba gerando aborto, essa mãe desequilibra, cai, bate a barriga no chão e aborta. O dolo dele era que ela abortasse? Não, tanto que ele não agrediu a barriga, não deu soco, não socou, não chutou a barriga, não. Então, qual que é a diferença? O aborto sem o consentimento é a interrupção de maneira violenta e intencional da grandeza. O cara quer pôr fim ao produto daquela concepção sem o consentimento da gestão? Ele vai lá e dá um soco na barriga, ele espera um chucho na barriga, ele dá uma paulada na barriga da grávida, tá? Isso é o aborto sem consentimento, tá? Pode ser, por exemplo, o médico que veda a grávida e faz o aborto sem consentimento? Plenamente possível, tá? Então, tá, aborto sem consentimento. Pessoal, e a lesão corporal gravíssima, qualificada pelo resultado da aborto? Ali, o dólar é de ofender a integridade física ou a saúde da vítima. E, culposamente, ele gera o aborto. Ele tinha dolo de gerar o aborto? Não. Ele gera o aborto na lesão corporal gravíssima de maneira culposa. O intento dele, o dólar dele é de ofender a integridade física ou a saúde da mãe, ele dá um soco no rosto dela e essa mãe desequilibra, bate a barriga e aborta. Lesão corporal gravíssima pelo aborto, tá? Beleza, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Aqui tem uma questão legal. Algumas vítimas, elas não têm consentimento válido. Algumas vítimas, vítimas, melhor colocar aqui, que não prestam consentimento Quais são as vítimas que não prestam consentimento válido? Pessoal, o que é isso? São algumas situações, vou até te contar de onde ela está. Está no artigo 126, parágrafo único do Código Penal. Em algumas situações, o consentimento, ele não vai ser válido. Então, mesmo a pessoa consentindo, se eu for numa dessas situações aqui, vai ser como se o aborto houvesse sido praticado sem consentimento, porque o consentimento não foi válido. Então, em algumas situações, o que o Código fala? Ele fala assim, quando o consentimento for obtido em uma dessas situações, ele vai se equiparar a não ter existido consentimento. Então, quando o consentimento se der numa dessas situações, ele vai responder pelo aborto sem consentimento. Então, o Código falou, em algumas situações que eu vou colocar, embora exista o consentimento, o agente vai responder como se ele houvesse praticado o aborto sem consentimento. Que situações são essas? São situações nas quais, embora exista o consentimento, o indivíduo vai responder pelo 125 e não pelo 126. Quais são elas? Primeira, gestante não maior de 14 anos. Primeira, gestante não maior de 14 anos. Segunda, gestante alienada ou débil mental, gestante alienada ou débil mental. Terceira, consentimento obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Consentimento obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Em uma dessas três situações, se a gestante tem menos de 14 anos, se ela é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência, equipara-se a não ter havido consentimento. Nessas três situações, a gente responde pelo artigo 125, que é o aborto sem consentimento. Copie essas três aqui, tá? Beleza. Copiou? Vamos lá. 4.4. Aqui a gente vai estudar as formas qualificadas, professor. Artigo 127 do Código Penal. O que que fala o artigo 127? As penas combinadas nos dois artigos anteriores, ou seja, no artigo 125 e no artigo 126, ou seja, as penas combinadas no aborto praticado sem consentimento da gestante ou com consentimento da gestante. Então, o artigo 127, ele tá se referindo a essas duas hipóteses aqui, aborto com consentimento e aborto sem consentimento. Vamos lá. As penas combinadas nos dois artigos anteriores, que é no artigo 125 e 126, são aumentadas de um terço, são aumentadas de um terço se em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave e são duplicadas se por qualquer dessas causas lhe sobrevém a morte. Então, o que você tem que saber? Essa causa de aumento de pena aplica-se ao artigo 125 e 126. você tem que saber não se aplica essa causa de aumento de pena a qual artigo? Ao artigo 124. Ao artigo 124 aplica? Não. Então, não se aplica ao 124 e aplica-se ao 125 ou 126. O que que falou? Se em razão em consequência do aborto ou dos meios empregados se houver lesão corporal grave, então o que que ele falou? Se causar em razão da consequência do aborto ou dos meios empregados houver lesão grave, a pena vai ser aumentada de quanto? De um terço. Então, lá, se houver a pena aumentada de um terço em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo o agente sofre lesão corporal grave. E se houver morte, a pena vai ser o que? Duplicada. Tranquilo? Beleza. Esses resultados aqui, eles são resultados pré-terdolosos. Ou seja, essa é uma qualificadora tipicamente pré-terdolosa. Ou seja, a lesão grave e a morte tem que adivir por culpa. Então, o indivíduo querendo abortar, dolo na conduta, ele gera um resultado culposo. Então, esse aborto, essas formas qualificadas são modalidades pré-terdolosas. Ou seja, o agente quer causar a lesão grave ou a morte dessa gestante? Não. É o agente que está praticando o aborto. O que acontece? Ele, como consequência do aborto, ou em decorrência dos meios empregados, ele, culposamente, causa lesão grave e a pena aumenta de um terço e causa morte e a pena duplicada. Mas, esse resultado, ele tem que adivir a título de quê? Culpa. Então, essa forma qualificada é uma típica figura pré-terdolosa. Por quê? O resultado qualificador adivinha de culpa. Professor, e se o indivíduo, no meio do aborto, ele dolosamente causar lesão grave ou morte? Aí muda. Aí vai ser o aborto qualificado? Não. Aí não vai ser não. Aí ele vai ter a pena aumentada de um terço ou duplicada? Não. Porque ele vai ter a pena aumentada de um terço ou duplicada quando ele causa lesão grave ou morte culposamente, como consequência do aborto ou dos meios por ele empregados. Então, esse resultado é culposo. Se no meio do aborto, o cara dolosamente causar lesão grave ou matar dolosamente essa vítima, ele vai responder por concurso de crimes. Ele vai responder por esse aborto e pela lesão grave em concurso de crimes ou pelo aborto e homicídio em concurso de crimes. Então, cuidado. Esse resultado aqui tem que ser culposo. Se no meio do aborto, o agente dolosamente causar lesão grave ou morte, ele vai responder pelos dois crimes. Aborto e pelo qual outro crime? Pelo aborto e pela lesão corporal grave. Se ele causar lesão dolosamente e pelo aborto e pelo homicídio. Se ele matar a gestante dolosamente. Quando que ele responde no artigo 127? Com a pena aumentada de um terço e houver lesão grave ou duplicada no caso de morte. Quando ele causar esse resultado culposamente. Como consequência do aborto ou dos meios por ele adotados. Tranquilo? Ou dos meios por ele empregados. Tá? Como consequência do aborto ou dos meios empregados. Então, esse resultado tem que vir a título de culpa. Beleza. Tá. Aqui, formas qualificadas foi. Falei que é pré-terdoloso. 4.5. O que nós vamos estudar agora? As hipóteses de aborto. Professor, pode abortar? Pode. Onde está escrita as hipóteses que eu posso abortar? Basta você ler o artigo 128 do Código Penal. Então, pode abortar? Pode. Quais são as hipóteses que o aborto ele é legal? Quais são as hipóteses de aborto? Tá? Aqui a gente vai falar quais são as hipóteses legais de aborto que você pode abortar. Tá onde? No artigo 128. Quais são as hipóteses legais de aborto? Primeiro, artigo 128 fala não se pune o aborto praticado por médico. Inciso 1. Se não houver meio de salvar a vida da gestante. Então, o que esse primeiro está punindo? O aborto necessário ou terapêutico. Então, qual é o primeiro aborto que é permitido? É o tal do aborto necessário necessário ou terapêutico. Beleza. Primeiro requisito do aborto necessário ou terapêutico tem que ser praticado por médico. Primeiro requisito desse aborto ele tem que ser praticado por médico. Segundo requisito tem que haver perigo à vida da gestante. Tem que haver perigo à vida da gestante. Perigo à saúde baixa? Não, tem que ser perigo à vida. Terceiro, precisa de consentimento da gestante? Não. Não precisa. Mas antes eu quero anotar aqui. Impossibilidade último requisito é a impossibilidade de outro meio para salvá-la. Não tem outro meio. Ou aborta ou ela morre. De outro meio. Então aqui é o seguinte, requisito desse aborto tem que ser praticado por médico, tem que ter perigo à vida, perigo à saúde, basta? Não. E não existe outro meio para salvá-la. Esses são os requisitos. Praticado por médico, perigo à vida, impossibilidade de outro meio para salvá-la. Beleza. O que mais? O que você vai colocar aqui? OBS. Professor, peguei os requisitos. Praticado por médico, perigo à vida e não há outro meio para salvá-la. Ou aborta ou é a vida da mãe ou da criança. Aí pode abortar. O que é o OBS que você tem que falar? A doutrina entende que é desnecessário o consentimento da mãe. Então OBS 1, desnecessário o consentimento da mãe. OBS 2, desnecessária autorização judicial. Então OBS 1, desnecessário o consentimento da mãe. OBS 2, desnecessária autorização judicial. Então o aborto necessário praticado por médico para salvar a vida da gestante, não há outro meio. Ou aborta ou a gestante vai morrer. Não há outro meio, outra alternativa. Aí OBS 1, professor, precisa do consentimento da gestante? Não precisa. A doutrina mais abalizada entende que é desnecessário o consentimento da gestante. E OBS 2, precisa de autorização judicial? Não precisa de autorização judicial. Tranquilo? Então o aborto necessário ou terapêutico é isso. Para salvar a vida praticado por médico quando houver perigo à vida, não há outro meio, inexistência, impossibilidade de outro meio para salvá-la. Precisa do consentimento da gestante? A doutrina mais abalizada entende que não. Precisa de autorização judicial? Não. Segundo hipótese de aborto é o aborto sentimental. Hipótese em que não vai se punir o aborto. Agora é o aborto sentimental. Primeiro requisito. Tem que ser praticado por quem? Médico. Mais. Segundo requisito. A gravidez é resultante de estupro. Gravidez resultante de estupro. Três. O que mais? Gravidez resultante de estupro. Três. Tem que haver prévio consentimento da gestante ou de seu representante legal. Prévio consentimento da gestante copia em seu caderno ou de seu representante legal. Então aqui é praticada por médico a gravidez é resultante de estupro e tem que haver prévio consentimento da gestante da vítima ou de seu representante legal. gente aqui é o seguinte precisa de sentença condenando o indivíduo pelo crime de estupro para se praticar esse aborto? Não. Então coloque como OBS não se exige sentença condenatória pelo crime de estupro ou autorização judicial. Não se exige OBS aqui ó OBS aqui dentro dessa não se exige sentença condenatória pelo crime de estupro ou autorização judicial. Ponto. Continuando o médico deve se cercar de cuidados como certidão e certidões e cópias de boletim de ocorrência. Então o que ele está te falando aqui OBS aqui ó precisa de um processo com trânsito em julgado condenando o indivíduo por estupro para poder fazer esse aborto em decorrência do estupro? Não. Esse aborto aqui sentimental é aquela gravidez que ela é oriunda de que? Ela é oriunda de um estupro. Precisa ser praticada pelo médico precisa gravidez ser oriunda de um crime de estupro e precisa do prévio consentimento da gestante ou do seu representante legal quando ela foi incapaz. Peguei, professor. Precisa do cara que estuprou essa vítima estar condenado com sentença transitada em julgado? não. Não. Precisa de autorização judicial? Não. Tranquilo? Só porque o médico tem que se cercar de cuidados como certidão boletim de ocorrência cópia do inquérito policial para realmente constatar se ali ele está diante de uma gravidez oriunda de estupro. Mas se de autorização judicial? Não. Precisa de trânsito em julgado condenando estuprador? Não. Somente o médico deve se cercar de cuidados como boletim de ocorrência certidões para constatar que de fato houve aquela gravidez em razão de estupro. Mas precisa de sentença transitada em julgado condenando estuprador? Não. E quais são essas duas hipóteses legais? Então já foi aborto sentimental e o necessário. Quais são as outras duas hipóteses? C. O STF entendeu que é possível o aborto do feto anencefo. Então o STF entendeu que é permitido o aborto do feto anencefo. Por quê? Porque ele não tem expectativa de vida, ele vai viver alguns minutos, há algum pouco tempo após esse nascimento. Então é permitido o aborto do feto anencefo. Então o aborto do feto anencefo é uma conduta atípica. Beleza? Quem falou isso? STF na AD. ADPF 24. Tranquilo? Quem falou isso? O STF na ADPF 24. Tranquilo? Beleza. Então quem falou isso? STF na ADPF 24. Só um minutinho. Beleza. STF de CIS. Só um minutinho. ADPF 54. ADPF 54. ADPF 54. ADPF 54. O STF falou isso na ADPF 54. Aborto de feto anencefo é conduta atípica. Qual que é a maior novidade agora? E a gente encerra aqui os crimes contra a vida. que é o aborto até o terceiro mês de gestação. Senhores, essa aqui está saindo do forno. O que o STF falou? Vou até trazer o número de julgada aqui. Primeira turma. O STF na primeira turma no HC. 124, 306 do Rio. 124, 306 do Rio de Janeiro. Ele falou que o aborto até o terceiro mês de gestação, ou a interrupção da gravidez no primeiro trimestre da gestação, provocada pela própria gestante, ou com o seu consentimento, não é crime. Então o que o STF falou aqui? Aborto até o terceiro mês de gestação. Primeira turma do STF, HC 124, 306. O que ele falou? Vou ler. A interrupção da gravidez, copia no seu caderno. A interrupção da gravidez no primeiro trimestre da gestação, provocada pela própria gestante, ou com o seu consentimento, não é crime. Alguns cuidados com essa decisão. Então o STF, a primeira turma, admitiu aqui, nesse julgado, o aborto no primeiro trimestre de gestação, ou com o consentimento. Aí ele falou que essa conduta não é criminosa. Alguns cuidados que você tem que ter. Essa decisão não é do plenário, ela é uma decisão da primeira turma do STF. A decisão, ela analisou a questão da prisão preventiva dos médicos presos pelo aborto, e não julgou o mérito da ação penal. Então cuidado. Primeiro, essa é uma decisão da primeira turma, não é do pleno. Segundo, cuidado que você tem que ter. A decisão analisou a questão da prisão preventiva dos médicos presos pela prática do aborto, mas não analisou, não julgou ainda o mérito dessa ação penal. Mas é um precedente que vale a pena e pode ser cobrado. O STF, então, tem um precedente que é permitido o aborto até o terceiro mês de gestação, ou com o consentimento da gestante. Senhores, com isso, a gente fecha aqui os crimes contra a vida. O que eu recomendo muito para as provas da Polícia Militar? Passam a leitura dos artigos 121 ao 128. São artigos que despencam em prova. No próximo bloco, a gente continua tratando da lesão corporal. Com isso aqui, a gente fechou o capítulo 1 dos títulos contra a vida. O que eu recomendo agora? Revisão e façam a leitura do artigo 121 ao 128 do Código Penal. É de extrema importância. No próximo bloco, a gente continua com a lesão corporal. Crimes contra a vida, encerrado. Leitura em casa, do 121 ao 128, que ainda não fez. Beleza? Pausa, tomar um café, próximo bloco, a gente continua com a lesão corporal. Tchau.